Fala galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo, mais um vídeo aqui de corrida no GTA V, certo? Negócio é o seguinte, estamos aqui com essa corrida aqui chamada Easy Clássico Paletácio, beleza? Pelo que eu entendi, a gente vai ver um castelo, um palácio, enfim, uma coisa do tipo, deixa eu ver... Enfim, como se fosse um forte, tá? Enfim, beleza? Algo do tipo... Bem, isso é o que eu espero, certo? Para a corrida. Não tem muitas coisas ali na corrida, beleza? Mas eu acho que esse é o alvo principal da corrida, né? Essa é a construção principal ali da corrida, que é tipo um palácio, um castelo, certo? Lembrando vocês de deixar o like para ajudar o canal, e caso você não seja inscrito aqui no canal, você se inscreve para acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Então, vamos lá, a gente está preparando a sessão ali, ok? Não tem muita coisa o que fazer não, tá? Só escolher o carro que já é pré-definido e esperar os camaradas ali, ó. Vamos lá, já vejo ali vários carros personalizados, a competição vai ser complicada, mas a gente dá conta, hein? Tem, tem uns oito na corrida, né? Já vi aqui que tem um redutor? Nem adiantava catar o turbo, ó. Com o redutor aqui é os... Não adianta nem você pegar o turbo, não. Olha que bonito esse carro pretinho, hein? Eita, 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 eita. Boa, boa, arrumou, arrumou. Vamos embora. Vou tentar ir pelo meio aqui, ó, mas sei não, hein? Melhor ir no vácuo. Isso, isso. Vamos lá, o cara foi mais esperto, ó, e ele já cortou ali pra esquerda, né? Já foi indo pra esquerda aqui, então não vai virar pra esquerda, então ele não perde tempo. Também vou ir mais pra esquerda aqui, ó. Deixar eles pegando o caminho relativamente mais longo, né? Eita. Vamos lá, tem que segurar nessas curvas, velho. Olha, olha, velho. Isso. Isso. Olha, numa disputa, lado a lado, a gente não teria chance, né? Ah, vacilei na curva. Não era pra ter acontecido, hein? Olha ali, ó. Dá pra ver que esses que estão na minha frente... Eita, mano, não precisava, hein? Não precisava. Mas vamos lá, vamos... Eita, derrubei o cara sem querer, hein? Foi maldade não, mano. Vamos embora. Vocês veem ali que os três, né, no caso aqui que estão na minha frente, são personalizados, tá? Então, vale ainda a dica de comprar o carro e personalizar pra vencer as corridas se você tiver dinheiro. Porque senão tu vai ser que nem eu. O pobre rodando com um carrinho... Com um carrinho... Pelado, né? Sem tunagem nenhuma. Olha, tem uma... Eita. Complicado aqui, ó. Ah, um cara saiu da corrida... Nem pra sair um dos que tá em primeiro, né? Podia ser. Assim, a gente estaria em terceiro. Olha, deu pra ver uma quininha do palácio. Da outra vez eu nem falei muito com vocês sobre o palácio, porque... Palácio, castelo, sei lá. Porque a gente saltou ali e eu tava impressionado com o carrinho preto personalizado. O carrinho bonito. Mas dessa ali, não sei se tem mais uma volta, acho que tem. A gente dá uma observada melhor, né? Vamos aqui. Tem que ter cuidado pra não rodar aqui, ó. Se você vira demais, é perigoso você rodar. Vamos lá pro redutor. Tem um cara ali, um retardatário, né? Que ficou pra... Ele tá pra trás. Deve tá uma volta atrás. Talvez ele que tenha caído da corrida e o carro ficou ali. Não sei. Olha lá, ó. Dá pra ver o castelo daqui, ó. Olha. Olha o tamanho. Gigantesca, tá? Gigantesca a construção. Vamos lá. A gente tinha caído meio de lado ali, mas deu pra recuperar, né? Acho que esses caras que estão pra trás, né? Eles... Eles estão com carros igual o meu. Não personalizados, né? Caraca, esse loop aqui é pesado, hein? Vamos lá. É tentar alcançar esses caras, né? Se eles errarem, até que dá pra gente alcançar. Porque a gente não tá errando muito. Mas se eles não errarem, não vai dar. Então, a dois checkpoints de distância. Vamos lá. É só segurar essa curva. Isso. Redutorzinho. Olha lá, ó. Já deu pra ver eles, né? Eles já estão fazendo a volta ali, ó. Olha lá, ó. O outro terminou a curva lá agora. Só soltar o acelerador um pouquinho. Isso. Curva perfeita. Se todas as curvas fossem assim, não passava alguém. É, já essa aqui ficou muito aberta, né? Vamos ver se alguém comete um erro. Só pra ajudar aí. Não, eu lembro que aqui que o doidão acho que tinha rodado um outro. Não sei se foi na curva anterior. O Tyler cometeu suicídio, mas eu acho que esse Tyler é o que tá pra trás da gente, no caso, né? Vamos lá. Curva tranquilinha. Tranquilinha. Pra compensar essa aqui também, ela é fechada, ó. Ali, ó. Tô vendo que tem... Eles estão, na verdade, mais ou menos um checkpoint, né? De distância. Essa aqui já é, no caso, a última volta. Tô nem flipando, nem nada, tá? Só pra ver se a gente alcança os caras. Não sei se flipar aumenta a velocidade ou se diminui. Tem que falar que aumenta, ou se falar que diminui, eu não arrisco. Porque vai que ganha velocidade, mas vai que eu erro, né? Daí seria um erro fatal. Eita, o cara já terminou. Terminou em primeiro. Terminou em segundo. E terminou em terceiro. O resto é só nós. Só nós. Vamos dar aquela viradinha, né? Isso. Então é isso aí, pessoal. Foi mais uma corrida aqui, né? Com esse clássico, beleza? Espero que vocês tenham gostado da corrida. Gostado também do vídeo. E pra colocação, não foi lá essas coisas. Mas, assim, acho que aquela construção ali valeu a pena. Tipo, um castelo gigantesco mesmo, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E, claro, se você não foi inscrito no canal, se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Falou! E até o próximo Fitchow!